Família, hoje eu quero falar sobre como quebrar um jejum. Esse vídeo vai ser um vídeo pra complementar o vídeo passado. E no vídeo passado eu falei um pouco sobre jejum. Esse vídeo eu quero falar sobre como quebrar um jejum. Ou seja, em que momento a gente deve quebrar um jejum? Bom, quando a gente sente fome. Em um jejum, como eu falei no vídeo passado, a gente não sente fome em um jejum. A gente sente fome nos primeiros momentos, aí aquela fome passa. Aí quando voltar a fome, é o momento de quebrar um jejum. Porque a gente gastou todas as energias e o corpo vai precisar de comer de novo. E nesse momento é hora de você quebrar um jejum. Ou quando a gente, aquela data ali que a gente determinou 10 dias, 15 dias, 7 dias, acaba. Aí é o momento de quebrar um jejum. Como quebrar um jejum? Um jejum se quebra com suco. Somente. Você terminou o jejum e falou, agora eu vou voltar a comer. É natural que o corpo queira comer o máximo possível. Então, tipo, você quebrou o jejum, ficou dias e dias sem comer. É natural vir aquela vontade, aquela arica, aquela vontade zona de comer. É muito natural. Mas é importante que num primeiro momento você não assuste o estômago, né? Você coma pouco ou melhor, nada. Então, você faz um suco, uma limonada, sei lá, uma laranja, mas um suco bem, não é uma vitamina. Você faz um suco leve, que é pra acordar o estômago mesmo, né? Você fazer o estômago começar, voltar, despertar, voltar, aquela coisa de comer, não de limpeza. Você desfazer aquilo. Então, você faz um suco, ou pede pra um amiguinho, ou pra família fazer, né? Porque a gente vai estar cansado depois de um jejum, de vários dias. E aí você toma esse suco. Depois de tomar esse suco, vai vir aquela vontade zona de comer. Porque o corpo falou, puta, liberou. Aí vai vir aquela vontade de comer. Mas não come. Segura, espera, deixa processar todo o suco. Quanto tempo depois você pode comer? Aí é outra questão. Eu costumo esperar uma hora, pelo menos. Que é pro corpo digerir todo aquele suco. E aí você começa a voltar a comer. É muito importante, depois de jejuns longos, longos. E quando eu falo longos, eu quero dizer mais de três dias. Em jejum longos, que você não volte a comer cozidos. Ou não volte a comer farinha, né? Tipo, quebrei o jejum, fiquei quatro dias sem comer, tô limpão. Vou comer um pão. Um pão com mussarela. Não. É importante que você coma comida crua, né? Então, tomei o suco, esperei, tô tranquilo. Vai lá e come umas bananas, umas frutas. E aí vai voltando aos pouquinhos. Eu gosto de quebrar o jejum no final do dia. E aí, tipo, eu tomo o suco no final do dia e vou dormir. Aí, dia seguinte, tô normal de novo. Posso tomar café ou almoçar normalmente, sólidos. O que eu quiser. Mas, durante o dia que você quebrou o jejum, é muito importante você comer comida crua. É muito bom, é muito melhor. Então, programa o seu jejum. A dica que eu dou é programa o seu jejum pra ele acabar no final da noite. Porque aí você toma um suco e vai dormir. E aí, vai ter um pouquinho mais de trabalho desse jejum, né? O seu corpo vai absorver suco rápido e vai continuar se limpando um pouquinho mais. E aí, no dia seguinte, você volta a comer normalmente. Volta a tomar seu café. Se puder, só coma comida crua, né? Se não der, come normalmente o que você tá acostumado. Mas, no momento de quebrar o jejum, é um suco. E só um suco. Bom, esse vídeo tinha a proposta de ser mais curtinho, tá? Consegui. E é isso aí, galera. Gratidão.